Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Beatriz e seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje vamos falar de dinheiro? Vamos falar quanto custa para um casal morar aqui na Irlanda? Vou me basear nas minhas experiências, já que eu vim casada para a Irlanda e espero que ajude vocês. Bom, tudo vai ser baseado no ano de 2020, que é quando esse vídeo está sendo gravado, então se você estiver assistindo lá para 2023, com certeza os valores terão mudado. Certinho? Primeira coisa que a gente tem que falar é o salário mínimo. Quanto está o salário mínimo aqui na Irlanda em 2020? Certo? Diferente do Brasil, aqui o valor é por hora, por hora trabalhada. Então hoje atualmente o valor é 10,10. Então o mínimo que você irá ganhar trabalhando é 10,10 por hora. Ou seja, se você puder trabalhar full time, 40 horas semanais, o seu salário será mais ou menos R$1.598,00 já tirando as taxas, tá? Isso líquido para você. E se você for estudante, né? Se fizer o curso de seis meses de intercâmbio e vocês podem trabalhar apenas 20 horas semanais, então part time, então vocês receberão por volta de R$875,00 sem taxas, tá? Porque normalmente quem trabalha part time não paga taxas, então isso é o líquido de vocês. Só para vocês já terem base de quanto mais ou menos vocês terão de dinheiro por mês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, aluguel. Sim, o aluguel aqui na Irlanda é um problema, porque é muito caro. Tem muita gente e não tem muitos lugares para morar. Então os donos das casas, os chamados landlords, eles colocam o preço lá em cima, né? Muitas vezes não é justo o preço que você paga pelo local que você está morando, mas infelizmente tem uma demanda grande e se você não quiser mais 10 vão querer. Então mais ou menos. Então você e seu marido, sua esposa, sua namorada, namorado, enfim, quando chegarem aqui provavelmente vocês terão que dividir casa, porque é muito difícil vocês conseguirem um lugar só para vocês de primeira. Pode acontecer? Lógico que pode, mas é mais difícil porque você não tem referência de casa, não tem trabalho, é novo aqui, então é mais fácil vocês alugarem um quarto do que um apartamento. Então mais ou menos, um quarto para um casal, você vai pagar em média entre 700 e 900 euros por mês. Vai depender da região que você vai morar, se é perto ou longe do centro, como que é a casa, quantas pessoas tem na casa, isso vai depender muito, mas mais ou menos é esse o valor. E se você estiver procurando o estúdio, o estúdio é aquele que é um cômodo só, tem tudo, sala, cozinha, quarto e um banheiro. Aqui tem bastante estúdio, né? E aí você vai pagar por volta de 900 a 1.200 euros você vai encontrar. Tudo vai depender da região que você for morar. Se você tiver a procura de um apartamento, né? Que os cômodos são separados com um quarto, você vai pagar entre 1.000 e segura na mão de Deus. Sim, é muito caro. Você pode encontrar perto do centro 1.400, 1.500, se for com dois quartos, 1.700, 1.800 e assim por diante, tá? Então o aluguel você já tem que ter em mente que é bem caro. O próximo é comida. Precisamos comer! E a forma mais barata é comprando no mercado e fazendo em casa, porque se você for sair para comer fora, em restaurante, vai ser muito mais caro. Então, quando a gente chegou, em 2016, não tínhamos muita grana, não trabalhávamos, éramos estudante, então a gente conseguia fazer uma compra de 40, 45 euros por semana, tá? Bem enxuto, só mesmo o essencial. Então vai depender muito de como é a sua alimentação. Se você é vegetariano ou não, se você gosta de muita carne ou não, vai depender muito se você toma refrigerante ou não. Uma compra, assim, que você possa comprar um chocolate, você possa comprar aquele sorvetinho. A gente colocou em média 60 euros por semana, tá? Para os dois. Que é uma compra legal, você consegue comprar arroz, verduras, carnes, docinho, um... Se você comprar bebidas alcoólicas, aí vai aumentar o valor, né? Ou, se você comprar Tescobir, aí não vai aumentar tanto, porque é bem baratinha. Agora eu vou falar do transporte. Dependendo de onde você for morar, você vai ter que utilizar transporte público. Ou ônibus, luas ou trem. Então, dependendo de onde você mora, vai depender do tipo de transporte público que você vai utilizar. Se você for estudante, você vai ter um cartãozinho, chama lipcard, para estudante. Você paga menos no transporte público, tá? E aqui você pode colocar um valor determinado por semana. E aí você pode usar ilimitado, de segunda a domingo, o ônibus ou luas ou dart, o que você quiser. Então, os preços são assim. Para ônibus, para você utilizar durante uma semana, 20 euros semanais por pessoa. Se for luas, 20 euros também. Se for o dart, 27 euros por semana. E se você precisar utilizar, às vezes, luas e ônibus, luas e dart, ou os três, se você colocar 30 euros por semana no seu cartão, você consegue utilizar todos esses transportes ilimitados. De segunda a domingo, certo? Se você não é estudante, os valores são um pouquinho maiores. Para ônibus e para luas, você vai pagar 27,50. Você vai pagar 27,50 por semana para ônibus ou só para luas 27,50. Ou só para dart 37. Ou se você precisar utilizar mais de um, você pode colocar o valor de 40 euros por semana e você pode utilizar o ônibus, o luas ou o dart. Um de segunda a domingo, da mesma forma, certo? Agora vamos falar de internet. Internet do celular. Quanto custa? A melhor opção para a gente sempre foi a da Tree, que para nós é a melhor internet que tem para celular. Você paga 20 euros por mês e tem internet ilimitada no seu celular. E, além disso, você consegue rotear essa internet. Ou seja, se você estiver morando num lugar, numa casa compartilhada que não tem internet, e você consegue rotear para o seu notebook, para você assistir lá seu filme, seu Netflix, o que você tiver aqui de fazer. E a Tree, ela também funciona em outros países dentro da Europa. Então é bem legal. Quando você for viajar, você vai continuar tendo internet e só pagando aqueles 20 euros por mês. Eu acho a melhor opção. Mas vamos supor que você está morando sozinho, você conseguiu alugar o seu estúdio, o seu apartamento, está lá, de boa, só vocês dois, lua de mel, e vocês querem contratar uma internet. Tem a Virgin Media, que é uma das operadoras aqui, que você pode contratar a internet. E a gente estava olhando nos sites, né, porque os valores mudam bastante. Então vocês pagariam 39 euros pelos primeiros seis meses por 250 megas de internet. Depende muito da região. Aí se você quiser TV e internet, pelos primeiros 12 meses, você pagará lá por 64 euros. Esses foram os preços que a gente deu uma olhada, né, para se atualizar. Uma coisa importante de lembrar, se você tiver aparelho de TV em casa, você tem que pagar uma licença. É obrigatório você ter uma licença para você ter o aparelho de TV em casa. E essa licença custa mais ou menos 160 euros por ano. Então todos os anos você tem que pagar por essa licença, certo? Bom, a energia. A energia aqui, normalmente a gente paga a cada dois meses. Sim, não é igual no Brasil, que todo mês chega lá aquela continha para a gente pagar. Não, aqui é a cada dois meses. A energia aqui é bem cara também. Então, você vai pagar em média mais ou menos de 70 a 80 euros por mês. Então a cada dois meses você vai pagar lá 140, 160 euros de energia, tá? A água aqui, a gente não paga água. Olha, alguma coisa de graça. Uhul! Já é um ponto positivo, né? Já não temos que pagar alguma coisa. Depende de onde você vai morar, você tem que pagar pelo serviço de lixo. Se você morar em um condomínio, provavelmente já vai estar incluso no seu aluguel. Ou se não, você vai ter que comprar umas etiquetas que você vai colar no saco de lixo, né? E deixar lá fora, bonitinho. E que custa em torno de 3 a 4 euros e você consegue comprar nos correios, tá? Se você não colocar essa etiqueta, eles não vão pegar o seu lixo. E você ainda corre o risco de tomar multa, certo? Então, vocês têm que prestar atenção, saber se vocês vão ter que pagar alguma taxa de serviço de lixo ou não. Se vai ter que comprar essas etiquetas ou não. Dependendo de onde você for morar e você quiser economizar, como eu falei lá dos transportes, os valores do ônibus, do Luas, do Dart, tem como você economizar. Porque quando a gente chega, a gente não tem muita grana, não tem trabalho. E a gente tenta encontrar todas as formas para poder economizar, não é mesmo? Então, existe a opção de você utilizar as Dublin Bikes, que são as bicicletas da cidade. Super fácil de usar, você só vai encontrar elas no centro da cidade. Se você for morar mais para fora do centro, mais longe do centro, você não terá essa opção. Então, essa opção é para quem mora no centro da cidade, certo? Você irá pagar 25 euros por ano. E aí, você pode utilizar as Bikes quantas vezes você quiser. Nos 30 primeiros minutos que você estiver utilizando a bike, você não vai pagar nada, é de graça. E ultrapassado esses 30 minutos, você tem que pagar umas taxinhas. Se eu não me engano, depois de uma hora, 50 centavos e assim por diante. Não é nada absurdo. E você não vai pagar no próximo mês. Você vai pagar na próxima vez que você for pagar anualmente a sua fatura, né? Quando você for renovar a sua Dublin Bike, você vai pagar o excesso do que você utilizou. Eu utilizo Dublin Bike e para mim é muito mais cômodo, sabe? Porque se eu preciso ir rapidinho ali no centro, eu vou, já estaciono a bike ali, não tenho problema, vou trabalhar de bike e eu economizo bastante não utilizando transporte público e utilizando a Dublin Bike. Aí é uma opção para vocês também colocarem no papel e ver se vale a pena ou não. E se você quiser, você também pode comprar a sua própria bicicleta, né? Aí vai de cada um. Bom, agora para exemplificar tudo, para vocês terem mais ou menos uma ideia de quanto vocês irão gastar por mês, eu fiz dois cenários. Um, vocês morando num apartamento ou num estúdio, só vocês dois. E outro, vocês compartilhando casa. Quanto mais ou menos sairia, tá? Então, por exemplo, se vocês estiverem morando num apartamento, tá? Com os cômodos separadinhos, com um quarto. Vamos dizer que vocês moram no centro, então vocês vão pagar mais ou menos 1.400 euros de aluguel, mais ou menos 300 euros de mercado, dependendo se vocês mantiverem ali 60, 70 euros. A energia vai ser a cada dois meses, mas vamos supor lá 80 euros de energia por mês. Depende se você for contratar a sua internet ou não, 59 euros por mês. Mas, lógico, se vocês não quiserem internet no começo para economizar, tudo bem também, né? Vocês podem utilizar o da internet e do celular, então seria 40 euros por mês, né? 20 de cada um. E o transporte? O transporte, se você utilizar, vai dar lá uns 200 euros por mês. Vocês dois, 220 mais ou menos, tá? Então, esses seriam mais ou menos os gastos que vocês teriam morando sozinhos. Agora, se vocês compartilharem uma casa, só alugarem o quarto, aí tudo fica menor. Vocês vão pagar lá 750 num quarto, vai depender... A energia vai ser dividida entre as pessoas da casa, a internet vai ser dividida entre as pessoas da casa, se tiver o serviço de lixo a ser pago, vai ser dividido. Dividir casa é sinônimo de economizar dinheiro também, né? Mas, é... Chega uma hora que o casal quer ter o seu canto, né? É diferente se você está solteiro, se você vem aqui sozinho e dividir a casa com outras pessoas, é até legal. Agora, quando a gente é um casal, a gente quer ter nossa privacidade, a gente quer ter nosso cantinho, nossa casa, nossos jeitinhos, né? Então, eu quis deixar aqui para vocês mais ou menos quanto vocês gastariam por mês, qual seria o custo de vida para vocês, para vocês virem mais preparados. Tudo depende. Eu coloquei mais ou menos a média de valores para vocês saberem, mas tudo vai depender. Se você vai trabalhar part-time ou full-time, se você vai dividir casa ou não, aonde você vai morar, você pode encontrar apartamentos maravilhosos, grandes, por 1.200, bem longe do centro da cidade, mas aí você vai ter que utilizar transporte público. Você tem que ver se vale a pena morar mais longe do centro ou não, por questão de pegar transporte, ou se você mora no centro, você paga um pouco mais caro, mas você pode ter sua própria bike, ou você pode utilizar a bike da cidade, que é super baratinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, em tirar dúvidas de vocês. Lógico que eu não sou uma expert, eu só estou contando com base nas minhas experiências. Se vocês quiserem nos seguir lá no Instagram, é Casal Descobrindo o Mundo, lá a gente fala bastante sobre viagens, dicas de onde ir, dicas de restaurante, dicas de comida legal, dicas de bebidas, roteiros para viagem, a gente mostra o nosso dia a dia aqui na Irlanda. Então, se vocês quiserem, convido vocês a nos seguir no Instagram. E não esquece de se inscrever aqui no canal, de apertar o joinha, que ajuda bastante a gente, e compartilha esse vídeo, que ajuda bastante nós, e pode ajudar aquela pessoa que está querendo mudar de vida, está querendo vir para outro país, está querendo vir para a Irlanda, mas está confuso, está com medo, não sabe qual é o custo de vida aqui na Irlanda, deixa ele saber também. Certo? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!